Olha um traficante conhecido como Sansão da Pedra, da Pedra do Sal Sansão da Pedra do Sal foi preso com cerca de 30 quilos de drogas ao desembarcar na rodoviária de Paraíba Mais detalhes aí com a Verônica Costa, na tela do pancadrão, na máquina de fazer audiência Balanço Geral Um homem de 38 anos, identificado por Sansão Souza conhecido na região como Sansão da Pedra do Sal tentou desembarcar na rodoviária da cidade de Paraíba transportando mais de 30 quilos de drogas O Departamento de Inteligência da Polícia Militar passou a monitorar uma empresa de ônibus que desembarca na rodoviária do município de Paraíba após uma denúncia anônima de que um homem iria realizar o desembarque carregando na mala entorpecentes Ele buscava a droga na capital e as entregava na região A prisão do Sansão da Pedra do Sal aconteceu durante a madrugada dessa terça-feira pelo comando de policiamento meio norte Deixamos o ônibus chegar, ele desembarcou e no desembarco foi dado voz de prisão porque nós já conseguimos verificar que ele estava trazendo uma mala grande grande, certo? Com bastante entorpecente Cerca de 30 quilos de maconha, entre as quais grande quantidade daquela droga chamada Skank, que é uma maconha especial e conseguimos prender, elemento conhecido aqui de sanção o zero e vezeiro no tráfico de entorpecente aqui na região que vai responder na medida de sua culpabilidade O suspeito foi conduzido à central de flagrantes e autuado pelo crime de tráfico de drogas Pois é, e tem mais alguma informação aí, né? A Tait Tsunami parece ter mais uma informação aí a respeito desse caso Coloca aí embaixo do suspeito aí no ar, por favor Coloca no ar, por favor, a imagem desse suspeito aí Pois não, Tait Tsunami, diz aí Isso mesmo, Beto, nós temos atualização sobre o caso inclusive está no nosso portal A10+, eu vou pedir para os meninos lá espelharem a tela, pronto Tá aqui, ó Suspeito de tráfico, é preso no Piauí teria envolvimento em morte de jornalista brasileiro no Paraguai Tá aí, aí temos aqui o nome dele, né? Sansão de Souza, preso na madrugada desta terça-feira, dia 23 com cerca de 30 quilos de maconha teria em uma mala em Parnaíba foi um dos presos por envolvimento na morte do jornalista brasileiro Léo Veras, executado em 2020 na cidade de Pedro Juan Cabaleiro na divisa do Brasil com o Paraguai O brasileiro estava entre os 10 identificados e preso na operação deflagrada pelo Ministério Público do Paraguai no dia 22 de fevereiro de 2020 De acordo com o coronel Erisvaldo Viana Comandante do Comando do Policiamento Litoral Meio Norte O suspeito já foi preso por diversas vezes Tá aqui, né? A imagem do jornalista que foi morto com 12 disparos em fevereiro de 2020 em Pedro Juan Cabaleiro Então, o cara aí, né? Que foi preso Esse homem que foi preso não tinha só realmente o envolvimento com o tráfico Ele também já tem passagens, no caso, por homicídio Inclusive, assassinou um dos envolvidos, né? No assassinato de um jornalista, Beto Como tá aqui no nosso portal A10 Mais Tá certo, então Portanto, aí as informações Mais detalhes No A10 Mais.com Sobre a prisão aí desse mau elemento Sansão lá na Pedra do Sal, né? E também o envolvimento dele Na morte aí de um jornalista Tudo aí no A10 Mais.com Corre pra lá agora!